Olá, sejam bem-vindas a mais um Comer Bem. Sou Fernanda Piazza, professora de Confeitaria da Escola Superior de Gastronomia da Universidade de Cana de Mendes. Hoje eu estou aqui para a gente fazer uma receitinha para a garotada, simples, rápida, mas com muitos benefícios. Em meio a isso tudo que a gente está vivendo, que ainda é uma realidade muito triste, que a gente ainda vai ter um tempo para passar por isso. Mas a gente está aí, confiante, com fé, se cuidando, mantendo a distância devida, usando máscara, por favor, ao saírem de casa, coloquem máscara. A máscara ajuda muito, porque o inimigo é invisível, a gente não está vendo. Então isso é importante. E aí pensando nisso, falei, vamos levar uma coisa que as crianças possam comer, né, e que seja difícil às vezes introduzir na alimentação deles. Que é o mais temido, o inhame, né, que é muito bom, é riquíssimo em fibras, ajuda a aumentar a imunidade. Ele é um alimento que não tem muito gosto, mas a criança já tem aquele pré-conceito, não gosto. Mas não gosto por quê, meu filho? Você nem experimentou, né? E é importante essa introdução alimentar, ajuda a controlar, tem vitamina do complexo B, tem muito. Quando a gente olha o inhame, a gente imagina o quanto ele é bom para a gente. Porque se é para a gente, para os nossos pequenos também. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia de fazer o daroninho de inhame, o morango, tá? Mas se o seu filho não gosta de morango, pode ser substituído. Você pode fazer de manga, de abacaxi, de coco, enfim. Criança, né, cada uma vai ter um gostinho. E se você puder fazer, tenho certeza que vocês vão gostar. Nessa receita, eu não estou usando açúcar. Apenas o açúcar da fruta, tá? Porque já tem muita frutose, já tem muito açúcar. A gente não vê mais tempo. E é super simples. É inhame, morango e suco, uma xícara de suco de maçã, tá? Por que a gente vai usar essa maçã? Aqui o meu inhame já está cozido, apenas na água. Cozinhou, desligo, jogo a água fora. E aí, eu vou cozinhar o morango e o suquinho. Tá escuro, porque ao partir do momento que você bate, e quando você volta, ele oxida muito rápido a maçã. Tanto é que a banana, por conta de oxidante, ele é muito rápido. Ele oxida muito rápido, não é porque está ruim. Se eu não quiser que tenha essa cor, eu boto umas gotinhas de limão, tá? Só que eu já não estou usando açúcar. O que teve eu não usar açúcar? Posso, Fernanda, botar açúcar? Pode, pode. Você pode usar o cristal, o mascaro, pode usar o refinado que você tem, enfim. Pode ser também o orgânico, que tem gente que gosta mais de temperar, enfim. E aí, qual é a quantidade de açúcar? Sempre a mínima possível, né? Porque as crianças já têm muita energia, já estão em casa o tempo todo, né? Então, você vai ingerir mais energia para essas crianças, não precisa. Então, por isso que essa receita é saudável, para que eles possam, enfim, comer depois do lanche, ou, perdão, como um lanche, ou depois do almoço, do jantar, como uma sobremesa. E o que é muito importante, não tem nada lácteo, ou seja, crianças com tolerância, super recomendável, tá? E aí, vamos lá. Já cozinhou, já está até frio o meu chunhame, tá? A gente vai pegar, vai colocar aqui o suco da maçã. Eu optei por não tirar a casquinha, porque eu quero com pedacinhos, tá? Mas se não, se for uma problemática, não tem problema. É só tirar a casquinha e bater o suco da maçã. Um pouquinho de água, um pouquinho. Tipo assim, 50, 100 ml de água. O morango, eu vou deixar ferver. Mas pra que esse processo? Aqui, eu vou, daqui a pouco, o morango comer muito molinho, ele vai soltar. Não vai, eu preferi não partir aqui pra bater. Posso picar o morango? Pode, pode picar ele todo mundo, ele também. Porque ali, você vai soltar os açúcares que tem na fruta, tá? Quando eu levo ela pra cozinhar, ela solta, ela assora, né? E aí, a gente consegue sentir mais o açúcar. Por isso, eu não tô usando o açúcar. Fernanda, se eu fizer, eu posso botar o açúcar e botar a fruta tudo, bater tudo? Eu cozinho e não me ame, eu faço exatamente o mesmo processo. Cozinho e não me ame, lavo as frutas, como vocês preferem, esfumorando, ximando, enfim. E aí, bate tudo no único de calor direto. E bota pra gelar, pra ficar geladinho, como eu não sei. E aí, o açúcar, 50 gramas, 100 gramas, 50 gramas, vai de acordo com cada gosto, né? Aqui, eu vou deixar cozinhar um pouquinho. Então, assim que a gente acabar de cozinhar, a gente mostra pra vocês bem que ficou. Muito bem. Tá aqui meu hino cozido, vou botar pouco de ficar geladinho. Tá aqui a nossa mistura de maçã com morango, tá? É importante botar pouquinho açúcar. Ó, tá quentinho ainda. Não tem problema bater quente, tá? Não tem problema. Vou misturar aqui, vou bater tudo bem, 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 bem batido. E aí, gente, essa questão do inhame eu acho importantíssima, tá? Pra as crianças, tem adultos também que não comem. E tem uma outra dica que eu acho, assim, muito legal. Isso eu tenho de família. Por exemplo, se o seu filho não come inhame e é importante, o que a gente pode fazer? Pode cozinhar um inhame no pronto-feijão, pega um pouco daquele feijão, bate o inhame, precisa ser muito. E depois mistura um feijão de novo. Daí não vai saber que nem. Né? Porque vai estar aquele caldo, bem temperado com alho, cebola, só com alho, assim, cada um temperado de uma maneira. E eu acho que também é uma super dica, que isso aí mamãe fazia quando a gente era criança, porque minha irmã não comia, por exemplo. E era muito difícil. E é uma super dica, eu acho. E a gente precisa introduzir isso na alimentação deles. Então, eu vou bater e a gente volta pra ver como é que ficou. Muito bem. Ó, já bati bastante. Apenas a fruta. Vai manter a mesma cor? Não vai. Por isso que é sempre importante a gente comprar aquele morango bem bem nele, tá? Se vocês não quiserem fazer o processo de cozinhar, não tem problema. Vocês podem bater, como eu já falei, mas podem bater direto no liquidificador, junto com o hielmo cozido, tá? Podem botar umas gotinhas de limão também, que é bom. E agora daqui eu vou levar pra gelar um pouquinho, que tá muito tente. Lembrando que não tem corante, não tem nada. Apenas a fruta. Então, ele vai ficar de acordo com... Ó, meu filho gosta de coco. Nem criança que adora de coco. Você vai lá e faz com coco. E aí vai ficar com aquele gostinho de coco, vai ficar com pedacinhos. O morango, aqueles que a gente compra, ele passa longe, né? É só a essência do morango. Fruta, poupa, é muito louco. Não vou guiar, nem tem. Porque é muito processado, industrialmente, falando, né? Então, não faz bem. Aqui você ainda consegue ter sementinha. E eu acho que, assim, se conseguir produzir de alguma maneira, eu acho legal. Vou levar pra gelar, daí a pouco eu mostro pra vocês ele geladinho. Muito bem. Gelou o nosso danoninho, né? De inhame. O meu, como eu falei pra vocês, eu não tirei a casca, como a gente só tá gravando, não tem crianças que vão consumir por agora, né? Mas você pode tirar a casca. Eu acho legal ter uma textura, de pedacinhos, mas na hora de fazer a maçã. Ó, o rosinha ficou bem delicado. e a gente pode servir de várias formas. Vou colocar aqui, vou colocar mais um pouquinho. Ó, aqui um potinho. Guardei nos meus morangos. e aí a gente pode botar aqui um pouquinho. Vai ficar igual, gente? Claro que não, né? A gente não pode comparar uma coisa que tem leite, uma coisa industrializada, uma coisa que a gente faz. A gente pode. Vou botar o moranguinho aqui. Pra ficar bonitinho. E aí poder. Posso botar pedacinhos de morango? Pode, claro. Ó, a fruta que você fizer? Pode. Porque comer fruta é importante. Principalmente entre as refeições, né? Que as crianças normalmente procuram biscoito. Que a gente puder evitar, né? Bom, eu gostei. Tá bem saboroso. Essa daqui. Então vou tirar o cabinho. E aí vamos colocar ela. Tá? Que a gente vai fazer parte também. Pra poder comer. Tá? Fica uma coisa simples. Não tem onde a gente colocar em outros lugares. Se eu colocar em outros recipientes que eu tenho, não vai dar pra aparecer na filmagem. Tá? E aí agora vamos experimentar. Porque eu acho que é válido. É saudável. Então vamos lá. Então, vamos pra parte. Vou comer esse aqui que eu botei partidinho já aqui dentro. Né? Porque morano e iogurte daram a gente morano. A verdade é que você tem mais. muito bom. acho que as crianças vão gostar. Lembrando que é muito opcional a questão de pôr ou não pôr de nutrientes. Tá? De vitaminas. Então por isso que nunca é bom. Você come. Seu filho come. Você mesmo. Come e vai comer um lá. Porque você não é bom. É uma fruta. Então é bom. A gente sempre estimula o lado bom. Né? Pra que ele tenha mais nutrientes. Mais vitaminas. E não com uma... A gente tá achando que tá bom. Mas não. Não tá. É... Acho que vocês vão gostar. E as crianças também. Tudo é questão de adaptação. Tudo é questão de tempo. Assim que a gente puder voltar. A gente vai voltar para as nossas aulas. Para as nossas oficinas. Só esperar essa... Esse momento ruim que a gente tá passando, né? Pra daqui a pouco a gente tá junto. Muito obrigada. Até o próximo Comer Bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri